Bom gente, estou usando aqui a câmera Firefly Estou testando ela, vendo os recursos que ela tem A imagem dela realmente é melhor E o curioso é o preço Como eu já mostrei para vocês, se você compra ela Vou botar aí direito na tela Estou gravando com ela e o som dela Está com 80% de som, ela tem controle de som Ela é 480 Até a Edge que eu quero Que lançaram uma de 60 agora Já estou meio assim Que eu gostei desse fato dela não ter o de peixe Para alguns esquisitos é interessante A Edge, quando eu quero mais espaço Se bem que ela tem o tal do S-View, mas o S-View deforma Bom, o de peixe também deforma Aí ficou meio esquisito Isso aí, mas enfim Meu HD ficou cheinho Depois eu vou falar para vocês sobre esse programa Eu já falei para vocês Isso aqui é o Caramba Aqui é o EASI Está aqui, edição gratuita Para uso doméstico Estou fazendo uma análise aqui Do HD Meu HD estava cheio Aí tinha outro HD velho aqui para eu poder usar Estou fazendo aqui um exame de superfície Um teste de superfície Tem que estar tudo azulzinho Não pode ter nada vermelho Nenhum bad block Bloco ruim Esse programa é interessante E é um daqueles programas que eu já mostrei para vocês Eu mostrei três Esse daqui Esqueci o nome dos outros Mostrei três A parte gratuita Tem algumas limitações Mas essa parte daqui Está incluída A do exame de superfície Do HD Bom, é isso gente E continuo fazendo meus testes aqui Com a Firefly Mostrando para vocês Mas realmente É muito interessante essa câmera Muito interessante Excelente qualidade Sensor Sony Gostei muito E o preço melhor ainda Do que a outra É aquilo que eu falei Essas câmeras são excelentes Para quem quer fazer blog Vlog Sem ter o problema do olho de peixe Para não ter que usar Não ter que comprar um Premiere E nem ter que botar um Piratão Quer usar outro gratuito Essa câmera aqui é ideal para isso É ideal essa câmera aqui Ela tem muitos recursos Obrigado aí gente Tchau, tchau